Autoridades mexicanas atualizaram o balanço de mortes após a passagem do furacão Holtz por Acapulco, no sul do México. Mais de 40 pessoas morreram e mais de 30 estão desaparecidas. O fenômeno se tornou um furacão de categoria 5 na escala de Safir Simpson, a mais forte, e tocou o solo com ventos de até 270 km por hora. A ajuda do governo chega lentamente, enquanto especialistas da Comissão Federal de Eletricidade trabalham para restabelecer os serviços. Há orçamento suficiente para atender todas as necessidades da população. Vamos ajudar todos em Acapulco, todos afetados. Vamos colocar a cidade de pé novamente. Este é o meu compromisso. O governo mexicano informou que busca distribuir 10 mil pacotes de alimentos e água na região. Mais de 17 mil militares e guardas nacionais foram deslocados para evitar saques e roubos na cidade, além de coordenar a entrega de ajudas a afetados. As primeiras estimativas de danos causados pelo furacão giram em torno de 15 bilhões de dólares, de acordo com a consultoria Enquire Research, especializada em fenômenos naturais.